Cusão do caralho eu te trambo na rua, se eu te ver aí minha tropa te fura Tá ligado vou quebrar sua cara, vai ficar quebrado de tanta porrada Ficou dando em cima da minha mina, ficou se fazendo de perfeitinho Pela internet tu sempre se paga, tu vai pra UTI de tanta porrada Eu quebro sua guitarra na sua cara, eu jogo teu corpo no meio da estrada Filha da puta mexeu com o errado, eu vou te esportar larico otário A noite toda vem do HP, ela me mama não pence você Tô deixando a pulse dela molhada, toda manhã tem a foto da raba Se acha tudo porque tem um jorda, tua mãe que pagou o moleque idiota Babou meu ovo quando ela foi embora, disse pra eu cuidar dela então chora Achei que você era o brabão, mas cê não passa de um pirralhão Agora fala que tem depressão, você é otário iludido, paga de bonzão Vou encher sua cara de porrada, otário Na moral, olha sua mulher que coisão, cê paga de brabo na internet Vou pulando seu bloco, hein, tá fudido Bebe meu parceiro não queria dizer, mas agora vou ter que te falar Que se um dia eu te trombar na rua, a minha gang vai te pegar A minha gang vai roubar teu long Ei boyzinho, você me dá nojo, e você não passa de um escroto A tua mina quer babar meu ovo, a tua mina quer ser minha puta Eu bato e xingo nessa vagabunda, ela me olha, me olha e me chupa Essa novinha é uma maluca, manda fotinha pelada pra mim E tô achando que ela só dá pra ti, enquanto tu fica aí se achando Eu tô levando ela pra Paris, girl E aí, casinha, olha aí o que tá marico, velho, que otário J.Fusão, porra Cusão do caralho, eu te trambo na rua, se eu te ver a minha chupa te fura Tá ligado, vou quebrar sua cara, vai ficar quebrado de tanta porrada Ficou dando em cima da minha mina, fico se fazendo de perfeitinho Pela internet tu sempre se paga, tu vai pra UTI de tanta porrada Tu vai pra UTI de tanta porrada É o carinho, caralho Eu te trambo na rua, eu te trambo na rua